Oh, meia dela fora de hora, pelos caminhos suspirando, saudade, tava dormindo, encontrei em aborrecido, pensando em mim, se meu sonho fosse certo, eu não andava variado, nem andava fora de hora, pelos caminhos suspirando, saudade, tava dormindo, encontrei, tava dormindo, aí a mãe fala pro filho, hoje cedo, quando eu acordei, e não te vi, eu pensei em tanta coisa, tive medo, ai, como eu chorei, eu sofri, em segredo, tudo isso, hoje cedo, hoje cedo, tempo para a terra e bloom, encontrei, vim, se meu sonho fosse certo, eu não andava вариант e vim, se meu sonho fosse certo, eu não me pegorei, vim, se meu sonho fosse certo, eu não O sorriso dessas viram, só me lembra a companhia Amei sem cor, abenço latinas, estáticas retinas brilham Garoa fina, requefita, meu poema me trouxe onde ele não habita A fuma irrita, a granadita, se desacredita Fotocha, Vick, Celso, Pita, mente, moito, tipo meu pai Nem eu me sinto presente, aê! É rima que cê quer, toma, duas, três Farta, mas farta cada um de vocês A vida sem volta, de festa, nada ainda Minha alma furta, igual minha família em casa Sozinha, entre todos como o Carvetão Coisas de atleta, sintonia, como eu sonhei Aqui no dia é crise, não, ideologia Lá se é vir, hoje pode entender Aê, que vai vir a mão, hoje cedo Quando eu acordei E não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, de medo Ah, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso, hoje cedo Aê, que vai vir a mão, 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 hoje cedo